Bom dia, bom dia meu povo lindo! 19 de outubro, 2021 Aniversário de Santa Terezinha E quem vai ganhando presente é o povo, gente Tá aí, ó A estrada que já começou A ser feita, certo? A estrada que liga Santa Terezinha A Elísio Medrado Já começou a ser feita, as máquinas já estão ali embaixo Jogando duro Vocês podem ver que serviço de terraplanagem Também já tá sendo feito Gente É um belíssimo presente pra esse povo de Santa Terezinha O povo de Elísio Medrado, mas hoje em especial Vou falar aqui do nosso povo querido de Santa Terezinha Santa Terezinha hoje Que completa 172 anos De emancipação política Nossos parabéns A nossa querida terra santa Nosso muito obrigado também Ao nosso prefeito estourado Agnaldo Andrade, que vem lutando cada dia mais Por dias melhores pra o seu povo Tá aí o presente Tá aqui, eu tô acompanhando a obra Entendeu? Sempre vocês vão ver aqui Vídeos, fotos Nas minhas redes sociais Dessa obra Que tanto vai beneficiar O povo de Santa Terezinha Elísio Medrado De toda a região É a prefeitura de Santa Terezinha Né? Junto com o prefeito Agnaldo Andrade Incansável Lutando cada dia mais Pra trazer mais benefícios Pra o nosso povo Valeu? Forte abraço Tamo junto muttos Topia